Olá, amigos! Estou aqui no Ceará e Fortaleza, nessa fabulosa e magnífica editora em MEP, eu e essa grande obra de Ronaldo Cunha Lima pela editora. E trago um soneto de Ronaldo Cunha Lima que diz assim É bem melhor a gente não se ver. A distância elimina as cicatrizes do amor que morre, mas que tem raízes que com o tempo também irão morrer. O melhor que se faz é entender que distantes seremos mais felizes. Eu não saberei o que tu dizes e o que eu digo jamais iré saber. Quem sabe mais tarde, eu já venho, a gente se encontre nas curvas do caminho, repleto de lembranças que guardei, e eu possa, sem mágoa e sem desgosto, presentear-te com um beijo em teu rosto, dizendo bem baixinho, Eu já te amei. E do meu CD, Coração Saldoziano, do poeta Chico Bezerra e Adalberto Cavalcante, perto do bandolim, pede saudade. De que me faz sonhar com esse teu cheiro, se é verdadeiro que tu já não gosta de eu, se teu abraço laço quando leu, partiu ligeiro, outro abraço acolheu. E se o mel que tem na tua boca, que coisa louca, é só lembrança de eu. Pra ti eu sou uma saudade pouca, aquele rio que já desencheu. De que me vale sonhar com esse teu cheiro, se é verdadeiro que tu já não gosta de eu, se teu abraço laço quando leu, partiu ligeiro, outro abraço acolheu. E se o mel que tem na tua boca, que coisa louca, é só lembrança de eu. Pra ti eu sou uma saudade pouca, aquele rio que já desencheu. A semente da felicidade, um diálogo andada no meu coração. Virou um pé de saudade, raiz à vontade, ficada no chão. Mas vou procurar meu corpo, ver se me aprumo longe de você. De pressa, cabe com a maldade, por caridade, deixa eu te esquecer. De pressa, cabe com a maldade, e por caridade, deixa eu te esquecer.